Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa a Maria Padilha das Alves É tão famosa a Maria Padilha das Alves Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa a Maria Padilha das Alves Que de bafaceira, do olhar se lutou Plantou raiz, nasceu uma flor Como brilha, de preto e vermelho Maria Padilha, como brilha Como brilha, de preto e vermelho Maria Padilha das Alves Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa a Maria Padilha das Alves É tão famosa a Maria Padilha das Alves Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa a Maria Padilha das Alves É tão famosa a Maria Padilha das Alves E de bafaceira, do olhar se lutou Plantou raiz, nasceu uma flor Como brilha, de preto e vermelho Como brilha, de preto e vermelho Como brilha, de preto e vermelho Maria Padilha das Alves Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, para São Paulo, quando ela chegar, para São Paulo, é tão famosa a Maria Padilha.